ah ah Widergerbohren que p**** é Widergerbohren Caguão você caguão que p**** é nome esse cara ta ai lá, só bate a cabeça no teclado ai você sabe que vou ter que procurar, é alemão né um tipo de pimentão é isso mesmo eu te falei que sou alérgico a pimentão mano parece suação né não, pior que não sou alérgico a pimenta do chile sabe oxe que loucura a páprica também, não tu todo troncho cara esse é o mapa de neon ta? a gente marcha come isso cai pelo menos vamo aqui caguão ah homem ta lá vamo beleza ah mano mas não ta marcando aqui tem show também que vontade cara olha 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 chico 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 ta aqui no Brasil Brasil que isso mano a pergunta é do dash pra esquerda ou pra direita mano vai caguão pra esquerda mesmo pra esquerda pra esquerda vou bangar esse cara eu acho que não vai ser não mano vai fazer alguma coisa sobre pistol vai 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 1-3 na boca pedeu é que ta em mesmo fodeu guys fodeu vai 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 quer vir trainings vai, 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 vai 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 ah vazando daqui tô passando beleza beleza confia na casa vai ser os cinco agora a gente vai parar e batendo ele vai 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 tá não sei foi é não é mei eu tô vindo com a caraca O que é isso que é? Toma essa! Vazando daqui! Vai plantada. Plantana. Relava. 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 Vazando daqui! Paguei uma... Coitado! Tem alguém ali! Voltou vazando! Multi-traumou! Atalho! E fora, vai! Essa é um inimigo. Mortou. Pena mesmo volta. Fugou, não consegui. Fugou. Fugou, não consegui. Fugou. 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 Vazando daqui! É agora, é agora. Agora é agora. Vai, vai, vai! Ele é treinante! Passou, passou. Que isso? Por aqui! Olhei para trás e não vi ele, cara. Ganhei de novo. Estou amassando! Estou amassando! Estou amassando! Estou amassando! Eletrizante! Vou buscar ele? Vamos lá, passamos! Que isso? Está contigo, marinha! Espalho de plantar, cara. Deu um! Deu um! Deu um! Já está um inimigo. Lá, pode foco! Meu Deus, que coisa feia! Deu um! Deu um! Você amassou! Você tem ult! É muita pressão, Marito, velho! Pressão de quê, parceiro? Que que foi o nome? É um joguinho, parceiro! Um joguinho! Vamos mexer aqui! Vamos mexer aqui! Perdi um inguinho, né? Muito para... para a C, não? Foi de arrasto para cima! Quase acabando! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pouco no jogador vivo! 40, vai! Vazando daqui! Vazando daqui! Vazando daqui! Vazando daqui! Toma essa! Vai de alto, 40 do, hein? Vazando daqui! Vai de alto, 30 do, 40 do... Vazando daqui! Toma suas colas! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Um dos da camiseta. Vai, vai, vai! Tô vazando! Tá vendo? Cadê? Plantar aqui! Colmei o CT, não? Spike, planta! Colmei o CT! Caraca! Fala alguma coisa, mano! Um long, esse ar! Ah! Meu coração! Vamos bater, mano? To vazando! Yeah! Viu? Muito zé, muito zé! Tô voltando! Lá vai, fora! Vai, vai, vai! Coloca no ômul. Tá aqui, tá aqui! Inibigos, lá! Pai de ap! Vou dar uns três! Lá, tá? Cuidado! Tô vazando! Meu céu, é isso. Tô vazando! Acho que não. Bota não, mano. Vou abrir a porta, mas não vou ir. Fura aqui! Bora, bora. Vamos furar. Isso aqui é o bang, o bang. Vazando daqui! Comeu! Escada, escada, escada! Escada! Tá de sacanagem, né? Fusa, batilhar! Nossa, não cheguei, mano. Tene... diga. Eu já teria tido defesa, só que vi pelo minimapa que o cara foi picar para mim, sabe? Só preciso que eu me deixe um pouco de espaço como para eslizar, tá ligado, mano? Não, trabalho. Vai, vai, vai! Isso é louco! São mais dois, mais dois! Recarregando. É um lobo. Curo. Isso, mano. Boa, 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 boa. Manigam, manigam, manigam. Tô channingam, channingam. Ele tá com medo. Último jogador vivo. Meu Deus, cãoan! Sou eu? Não, não. Eu tô falando pra você. Meu Deus, cara, mano. O cara tá fora do bomba, hein? Sou muito cego. Eu vou bangar ficar na árvore. Vai, vai, vai! Eletrisante! Que isso, mano? Preciclet. Mais um, mais um, mais um! Foda o bomb, cara! Mais um, mais um, mais um, mais um! Mais um, mais um, mais um! Tato, tato, tato eireita, parceiro! Meu Deus! Eu ia pelo radar! Mano, eu fico aqui com essa mano. Tá coçando meu ouvido! Eu quero um lugar armbando E fora E fora Deixa abertar a lateral Eletrizante Anália Choquinho São três Gastão um Vou olhar a costa, abre o porta lá na Cápia Vai que rolando, vai ter um amigão Tô vendo costa Esse cristo tá fechado aí Ah Tava ali mesmo Infeliz Vai ter inútil, mano Que fazer o que, meu parceirinho? Vai, fala pra mim Não quero ser nada, mano Então ruxa, vambora Tacando a parede aqui, se der do pé na direita Eu mato ele Cego Eu tenho isso, calma, calma Deixa eu levar na frente Tô com cola Lava a primeira Sai na direita Quebrei, quebrei É melhor fugirem É só o costa, mano É só o costa, mas só o costa Ai, atiraram mesmo Como é que esse cara é a costa, mano? Cê, 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 cê Tô vazando Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Fanks, descobre meu boneco, mano Depois de quatro anos, descobre meu boneco Eu amo esse boneco, cara Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Tá, não vazando O ult e pronta! Opa, Antagas, olha o problema, eu botei isso de novo, o Matias volta pra aqui. Vazando daqui! Toma! Vai, vai, vai! A Trash tá pronta! Tô vazando! Vai, ela de novo! Atirando na Trash! Magistrata! Que isso, Kawa? Que ult! É, man! Que isso, mano? Agora eu entendo o que elas passem no tia, mano. Aí qualquer um mata, né, mano? Eletriciante! Vazando daqui! Peguei ninguém. Olha, fora do vídeo. Quero passar mais nessa esmove. Colobar. Vazando daqui! Agora, vamos ser dois bombes. Pra quê? Quer que eu entre? Não, não. Porta, porta! Ah, mano! Vai, que rolando! Valeu, amigão! Não! Não, pega! Peguei o Wiggas! Não, Kawa, não! Andou no Wiggas, Kawa! Aqui! Kawa! Inimigo no B! É, mano! É, Gê, mano! Queria falar na Nataliel, mas... Você abandonou o Winguinho, mano. Desculpa, desculpa. Sou um péssimo pai, né? Péssimo.